As eleições para vereador em Sumé, no Cariri, Paraibano, trouxeram resultados que evidenciam cenário de renovação e continuidade no Legislativo Municipal. A disputa acirrada refletiu o desejo da população por representantes que possam atuar de forma ativa em áreas como saúde, educação e infraestrutura, além de fiscalizar com mais rigor o poder executivo local. E o que chamou a atenção das pessoas foi o formato que elegeu os 11 candidatos a vereador. Isto devido às regras que funcionaram da seguinte forma. Cada partido teria que obter 998 votos para eleger um concorrente do grupo partidário. E por isso, teve candidatos com menos votos sendo eleitos e outros com mais votos e ficaram apenas na suplência. Assim, os partidos tiveram as suas votações e, sobrando vagas, se elegia o candidato do partido que teria mais sobras de votos. Os resultados dos partidos em Sumer foram da seguinte forma. O PL fez 2.701 votos, elegendo dois vereadores direto e um pelas sobras de votos. O PSB obteve 2.081 votos e conseguiu eleger dois vereadores. O PP teve 2.076 votos e também fez dois vereadores. O União Brasil fez 1.759 votos e elegeu um vereador direto e outro pelas sobras de votos. O PSD teve 1.652 votos e só elegeu um vereador, mesmo tendo sobrado 654 votos. O PT teve 865 votos e, pelas sobras, conseguiu eleger um vereador. Assim, os vereadores eleitos foram, pelo PL, Daniel Lela, com 438 votos, Damião do Pio X, com 374 votos e Arimaté Alternativo, com 372. Pelo PP, foram eleitos o Dida Alves, com 444 votos e o Branco Xilio, com 412 votos. Pelo PSD, os eleitos foram José Antônio, com 421 votos e a Jane Isa, com 312 votos. Pelo União Brasil, o Bruno Duarte, com 355 votos e o Fernando Lourenço, com 260 votos. No PSDB, teve o candidato mais bem votado, o Juan Pereira, com 544 votos. No PT, o Jefferson de Zé da Penha foi eleito com 295 votos. Alguns candidatos chamaram a atenção pela expressão de votos recebidos, mas não foram eleitos. Como o Cláudio da Arena, que teve 386 votos, a enfermeira Yolanda Duarte, com 367 votos, o Roberto Barros, com 356 votos, o poeta Evaldo Filho, com 355 votos e o Anderson Limeira, com 321 votos. Ficaram de fora também o Saburgo, com 150 votos, o Cordeirinho, com 294 votos, o Bomba, com 304 votos e o Antônio Carlos, que não se elegeu por um voto, onde obteve 311 votos. E o Antônio Carlos 106 votos.